Eu quero falar pra você agora de uma nova campanha que nós estamos fazendo aqui no Innova 360. É o Desafio VIP Office. Nós convidamos alguns empresários pra contar dos desafios dos seus negócios. Confira o depoimento. A DataSys é uma empresa que já tá consolidada no mercado há mais de 24 anos. Hoje a gente já tem mais de 2 mil clientes. E o nosso grande desafio hoje é realmente expandir a nossa operação. Então, nós começamos no interior de São Paulo, hoje queremos vir aqui pra São Paulo, pra capital, que é onde tudo acontece. E a gente tá contando com a VIP Office pra ajudar a gente nesse desafio pra realmente levar soluções de qualidade pro varejo de calçado e roupas. Então a gente realmente quer focar no nosso core business, focar na nossa operação, quer levar essa tecnologia pro varejo e deixar que a VIP Office cuide do resto. Então, da estrutura da sala, cuida do nosso cafezinho, cuida da nossa internet, realmente com muita qualidade e com um ótimo custo-benefício. E você, quais desafios tem enfrentado no seu negócio? Eu tenho certeza que a VIP Office pode facilitar o seu dia-a-dia. Acesse o site vipoffice.com.br e conte pra nós os seus desafios. Use a hashtag DesafioVipOffice e ganhe uma hora de reunião grátis e também um super desconto para trazer os seus negócios aqui pra VIP Office. DesafioVip Transcrição e Legendas Pedro Negri